Tá ali Shuri do Alpha, minha série favorita de Street Fighter. É, o Shishu não quis arriscar sapo pra não, foi pro personagem bem dele. Jô de putz, já colocou o casaco ali, nasce em toda a Shuri. Nossa, ótima conversão, bem nos botões. Bom slide. Tira os botões, 11 mil cross counter, não converteu. Ficou complicado ali o Shushu agora. Luga inicialmente imatada, ótimo Jumping. BOOM! Tirou o peito da Navegna, vou de pro agora, Shushu pune bem. E o Zano, ele não costuma usar de roxo. Ele costuma usar de roxo, ele estava tentando usar o BTU. Acho que não se adaptou bem, prefiro o BTU ou essa match pra aparecer no BTU aí pro Shushu. O Shushu, em termos gerais, está poupando bastante pressão. Pode ver que a Laura, dando as redes pra trás, ela está respeitando a jogo do Shushu. E o jogo mesmo está ótimo. Jogo de futsal e de 2, muito bom. Ótimo, tudo na hora certa. E agora as conversões, né? Que ela ganhou mais golpes da Shuri nessa Season 4. que ela ganhou de um errado. Ótimo, é só o Brewmaster. É o Brewm e o L. Que galera está falando. É o Brewm e o L, o que ele está falando. Forando mais entregar o Brewm e o L. Vamos chegar aqui na Bracket Ele se inscreveu como RTN Ou ele se inscreveu como RTN ou a gente cometeu algum equipe Pô, eu vou colocar MDL Round 1 Fight A gente já pede desculpa tanto para RTN quanto para MDL Curso perfeito Olha aí, o Chuchu consegue meter 1 a 0 Ei, o lindão, obrigado pelo seu follow Muito bom Melhor céu do mundo Cara, que mapa, hein? Agora é a hora da loucura, olha lá E a Chuchu colocou aqui, não Eu não parei no STK Mas aí, Thunderclap consegue garantir um round Bruno Masters Salvando o setpoint do Chuchu Ah não, desculpa Agora o setpoint do Chuchu já ganhou um round primeiro AC Veja que nessa luta, o Bokkinku tem pôr muito mais o jogo dele, que esse jogo com Chuchu E aí acho que ela é mais neutra, ela não é todo um touchdown assim, boa conversão o Chuchu, conseguiu o drag, conseguiu ali ativar o sub-push, já teve o reversal, vai se encaminhando o round agora para o Bruno, vem correndo atrás do Chuchu, pode ser um comeback, ele está no fiapo, mas está vivo, dançando as cadeiras, tentando ali pegar o jogo, o Chuchu é ninja em fazer isso, pode ser menos que nessa movimentação tem um buffer ali, e é isso, vai dar o underclap, meu amigo, nunca guardarei barras, já disse Chuchu, e é isso, butina 38 na cara, E agora sim, match point point, agora sim, Chuchu, match point point, isso aí é um sub-geno do Capão, não tem como, Nesse round, parece que os dois estão tentando impor bastante jogo, os dois e o cara sim, o Chuchu aí mostrou sua nova conversão, muito bem jogado, Rush Call, tentei que vai andar atrás agora, Bruno Masters, Onde está o fundo do perfil? Onde está o fundo do jogador? Pode ser o primeiro ponto do golo? Pode ser a vitória do Chuchu? Tentou um cross-under ali, foi traído pelo enditinho do jogo. Falando nisso, esperava o SDK, meu amigo, vai, Chuchu responde à altura,са e a P. Seja tudo igual os botões, vamos comprar na cara? Como aquilo ontem? Foi o que você estava falando do Revolver, o Chuchu Inicente usou bem o SPK, mas o Bruno estava esperando. E como estava? Está vendo aquela estrela do céu, estava escrito ali. Eu acho que o jogo se converteu numa forma estranha, eu acho que no início, o Chuchu estava muito paciente, muito defensivo. Depois o Chuchu começou a fazer o rushdown e a resposta do Bruno foi totalmente contrária. Vamos ver o que acontece nessa terceira noite então. Vai Felipe por enquanto para o Bruno. Bom galera, segundo aqui. Alô produção, alô, oi, oi. Segundo a nossa fonte direto da LinkedIn. É, da LinkedIn, perfeitamente. Ele entrou na RTN então. Então galera, erra só vocês, falou? Tiger Upper 4 nunca erra. É isso aí, RTN então. Essa é a primeira vez que a gente jogou, não é problema, porque a gente pensou que a gente estava errado. Perfeito. Perfeito. Enquanto isso, o pau torando, Chuchu em 7 points. Bruno Masters, Bruno Masters, Bruno Masters da RTN. Por enquanto, o live dele. Chuchu já vira. Unbloca, oh my friend. Pode entrar. Não entrou, fica complicado. Um descanso aéreo, com o deck so forte, consegue aí 2 a 1, então, Showdown Chuchu. Representando aqui. Showdown. E Bruno Masters ele se representa a RTN. Se é então realmente o primeiro dia do Bruno da RTN, eu acho que ele representou muito bem. Ele chegou na final da... Na luzer 5. Chegando na luzer 5. Chegando na luzer 5, agachado dele. E caiu pra ninguém, ele não é chamo de Chuchu, né? Ele conhece a tela. É quase que um... Você pode falar assim, eu pego...